Como descobrir se o seu whisky é falso? Primeira dica e mais importante, você não descobre. Esse teste não testa nada. Quando você bate a caneta na garrafa, qualquer líquido vai fazer essa diferença. Segunda lenda urbana, você chacoalhar e fazer bolha. Outro teste que falam pra fazer, pegar o pão, passar o whisky no pão e ver se o pão fica clarinho, se fica escurinho, por causa do iodo. Não preciso. A primeira coisa que você tem que se atentar é o lacre. Se ele estiver violado, esquece. Se você está com alguma suspeita, esquece. Se você acha que está tortinho, que não está alinhado, alguma coisa, esquece. Outra coisa pra olhar com cuidado, selo IPI. Só que por que isso aqui não é muito útil? Você sabe me dizer qual é o selo IPI de um whisky? Eu não sei. De novo, a gente olharia pro lacre, se o lacre está violado ou não. Muita atenção ao lacre, mais até do que o selo. Outra dica, a garrafa vendida no Brasil, é distribuída oficialmente no Brasil, aqui vai estar em português e com o selo IPI. Qual é a dica final e mais importante? Compre em estabelecimento de confiança. No final do dia, tenha um pouco a ver com o bom senso e também com a confiança do lugar. Pode seguir as dicas do lacre, do selo IPI, que está escrito em português aqui atrás, que já vão te dar um norte, vão te ajudar a você fugir de algumas roubadas. E aí E aí